É emocionante a gente que acompanha futebol há muito tempo. Eu lembro do caso do Pinga, que demorou quase 5 anos para voltar. Voltou em 92, foi campeão com o Inter da Copa do Brasil e inclusive foi convocado para a seleção brasileira. Já numa parte final da sua carreira, teve um granal que ele se machucou no lance com o atacante gremista Fernando no Estádio Olímpico. O Grêmio foi campeão gaúcho 3x2, uma lesão muito grave, muito séria. Ficou 4 anos e meio para lá. Tentou voltar, não conseguiu, só foi já tomar. Lesão foi em 87, ele foi voltar a jogar futebol em 92. Rodrigo Dourado quase um ano e meio, 15 para 16 meses. E dois bastidores aqui para quem estava vendo a transmissão e não estava muito ligado. Primeiro, quando ele está na beira do campo para entrar, o árbitro assistente, o som pega isso, não tem torcida no estádio. Boa volta, garoto, fala para ele. Segundo, ele entra e o Lindoso era o capitão, deu a abraçadeira para ele, ele entrega para o Edenilson e o Edenilson, não, vai que é contigo. E deixou com ele a abraçadeira. Então a humildade do Rodrigo Dourado em entregar ao Edenilson, que vinha sendo capitão em alguns jogos, foi inclusive no Granal, foi no Granal, que ele foi capitão, o Edenilson, entregou para ele. E o lance, a cortesia do Edenilson, sabendo que aquele momento era emblemático. E aí eu quero juntar este retorno com o Yuri Alberto. Nós temos uma janela de transferência aberta. Poucos clubes do futebol brasileiro vão se reforçar como o Inter está se reforçando. Por que eu digo reforço? Porque é apenas o terceiro jogo do Yuri Alberto. Ele jogou um, machucou, voltou no final de semana, jogou alguns minutos. E o que ele mostrou ontem, me lembrando o Nilmar, viu? Esse sim, me lembra o Nilmar, não é o Abel Hernandes. Até o César, queria que ele fizesse uma outra pegadinha contigo aqui, mas eu vou te preservar. É, tu foi juvenil, né? O Yuri Alberto jogou demais ontem. Entrou aos 17 para 18 minutos no segundo tempo. E acho que mudou o jogo junto com o Thiago Alhardo, é verdade. Mas apareceu mais. E o Rodrigo Dourado é o jogador que o Inter busca para aquela posição onde o Musto veio e foi insuficiente e, na minha opinião, também inconsequente. O Mendeguete começou agora nos programas de debates esportivos e aí ele não aprendeu o seguinte, que tu não faça. E eu até postei nos meus stories, agora o pessoal lá, é só nos seguir lá nos Donos da Bola, bota os Donos da Bola RS no Instagram, tu vai ver que a gente postou aqui, o debate já começa antes, de fato, eles estavam falando sobre Michael D'Alessandro aqui nos corredores da Bandeirantes. E o Mendeguete me fez uma pergunta. E aí o César disse, ó, tu devia ter feito essa pergunta no ar, porque deu tempo para eu pensar. Ele quer comparar o Yuri Alberto com o Nilmar, porque eu disse que, em característica, e aí eu fiz a lembrança, sei lá, o Dido e o Tavarelli são goleiros, mas é óbvio que são goleiros diferentes. Mas, em características, o Yuri Alberto, o Abel Hernandes e o Nilmar, pode lembrar, porque o Abel Hernandes, ele é covelocista, ele é covelocista. Não, 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 não fala de novo. Falou uma vez, a gente já fala de novo aqui. Mas ele está certo, os dois são jogadores. O Abel e o Nilmar. É isso, é melhor parar. Deixa eu continuar. Só para colocar sobre o Dourado, na entrevista que ele deu na saída de campo, ele disse que ele pensou em parar de jogar futebol. Ele pensou que ele achou que ele não iria voltar. Na verdade, esse foi o termo usado pelo Rodrigo Dourado. E aí, enfim, disse que, entre outras coisas, passou pela cabeça dele, cara. Eu acho que passou pela cabeça de todo mundo, porque é um ano e meio sem jogar futebol. Mas nessa entrevista aí que a gente acabou de rodar, ele também disse, e esse é o ponto mais positivo, ele falou o seguinte, eu estava muito nervoso antes de entrar, quando eu entrei em campo, o nervosismo passou, e daqui a um pouco eu pensei assim, cara, nem parece que eu estou há tanto tempo sem jogar futebol, porque ele estava natural. Isso, Baldasso, é um baita ponto positivo. Porque assim, se o cara não estava sentindo... A primeira questão é psicológica, tem razão. Porque a insegurança, o medo, pode afetar o futebol. O Meneghete sublinhou o ponto de ontem, que foi emblemático até o baixo. Eu recebi vários recados de amigos meus, gremistas, dizendo que estavam emocionados em ver o Dona Dourado. Tem amigo nisso? Tem, tem. Novos amigos gremistas eu não faço, mas antigos eu não tenho o que fazer. Então assim, todo mundo ficou emocionado, todo mundo ficou emocionado. E a questão da qualidade técnica, o Dourado dá 3, 4 toques na bola, tu relembra tudo o que o Dourado é. A gente talvez tivesse perdido um pouco na memória, o Dourado é fino jogando, fino. Ele busca o espaço...